S.A. Boa Praça e fique por dentro de tudo. Anote aí, dias 25 e 26 de janeiro, Praça Nossa Senhora da Assunção Pituba. Não perca, venha de boa. Apoio Boêmia, a única puro malte que é Boêmia. Shopping da Bahia, Rádio, Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Me diga aí, o que é, Jô? Meu amigo vive dizendo que tá doido pra cair no outim. Eu queria saber o que é a palavra AG1. Ficou curioso? Então vem aprender sábado no programa Mojubá. O único espaço no rádio baiano para conversar sobre as religiões de matriz africana. E é aqui, na Rádio Metrópole. Não esqueça, é sábado, de 8 às 9 da manhã comigo. Cristielle França, eu espero você. A Rádio da Cidade. Metrópole FM. Zyc 296-101.3, Metrópole FM, a Rádio da Cidade. Agora, na Rádio Metrópole, Roda Baiana. As duas, sintonia. E a partir das três, Metrópole Serviço. Metrópole. Metrópole. A gente abre o verbo e o microfone por você. Metrópole. Roda Baiana. Oferecimento Shopping da Bahia. O Shopping da Bahia e de todos os baianos. Sabe o que é melhor do que brincar de bloquinho? Brincar de blocão. Nestas férias, o Shopping da Bahia traz para a criançada o mundo dos blocos. Um espaço com peças gigantes para encaixar, montar e dar vida à criatividade. No segundo piso, ingressos à venda no local. E ainda tem Playland, Planeta Criança e Clube do Slime para completar a diversão. Aproveite e traga seu filho para curtir as férias aqui, no Shopping da Bahia. Venha engordar sua cultura. Fartura e abundância. Vida e obra de Eliana Kertes. Palacete das Artes na Rua da Graça. Até 29 de março. Entrada gratuita. Patrocínio Prefeitura Municipal de Salvador. Lexus. Batre. Instituto Solvi. Shopping da Bahia e Governo do Estado. Apoio IPAC e Seculte. Secretaria Estadual de Cultura. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com.br portalmetro1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve. Agora também todo mundo vê. A Rádio da Cidade. 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 Pois é, pois é, Dani. Começando, estamos no ar. Hoje é quinta-feira. Hoje é o quê? Bab Nelson. Dia de... Amigos no Roda Baiana. E música também. E música boa. Hoje o primeiro bloco, a gente vai estar aqui com o Luiz Moreira, um velho amigo, parceiro de produções. Que na frente do complexo da Rede Bahia, ainda é e-content, não é a empresa que toma conta desses eventos. A organizadora é e-content, dentro da rede. A gente criou um núcleo chamado, é um núcleo de entretenimento que contempla e-content, o e-bahia, o portal e as quatro rádios do grupo. E estamos todos juntos numa coisa só. E está chegando o Festival de Verão. É um ativo muito importante para o nosso turismo, um ativo para os nossos eventos. E a gente vai falar nesse primeiro bloco muito com o Luiz aqui sobre esse verão, né? O verão chegou, a gente vai falar sobre um bocado de coisa, além do Festival de Verão, atrações, perfis, novidades. O local vai repetir, Fonte Nova, há quantos anos, Luiz? Estamos indo para o quarto ano agora. Na Fonte Nova já o quarto. Na Arena Fonte Nova. Pô, como passa rápido. Vamos começar em 2016, aí você tem 2016, 17, 18, dá esse salto, porque a gente mudou a data, né? E aí vai para 2020. Estamos aí para o quarto ano. Eu achava que era dois ou três. Passa rápido. É isso mesmo. Passa muito rápido, é muito bacana. Ele vai levantar um pouquinho a direção do microfone. Ô, seu Claudio, boa tarde. Boa tarde, seu Jongas. Você pode me dizer, se quiserem falar sobre o Festival de Verão, fazer perguntas, como é que eu chego, a atração de tal dia vai ser quem? Sim. Vai ter cerveja lá. O negócio é de perguntar tudo. Perguntar tudo, é. Pois, liga para onde estão para fazer essas perguntas. O nosso telefone, Jongel 3505-5000, nosso portal metro1.com.br, WhatsApp 98155-3258, ao vivo também pelo youtube.com.br, portal metro1. Ou acessa a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Roda Baiana e no Facebook, o Roda Baiana. E na Galinha Gorda de hoje, já emendando... Já emendando... Um par de convites para os Irmãos Macedo, amanhã, às 21h, no Teatro Sesc, Casa do Comércio. Imperdível. Um par de convites para na Rédia Curta, sábado, às 20h, no Teatro Jorge Amado. Hum? Um par de convites para Vila BCD, domingo, para a criançada, às 16h, no Teatro Módulo. E um par de convites para o dia 1º, sábado, no Festival de Verão do Camarote. Massa, massa. O Babi, você falou com o seu Maurício? Você, você... O Cláudio, você viu ele dançando o novo clipe de Aila? Ele é famoso, famoso. O clipe de Aila e de Preta Gil. Din-din-dom. Quantos anos o seu Maurício tem para se sujeitar a uma palhaçada daquela? Um, 298. É, 300. Quantos filhos? Uns 15. Uns mil. Assumidos, assim, 15. Que velho descarado, rapaz. Aproveitando um beijo para a Aila Menezes. Assistam e... Você está com um artista no seu clipe. Assistam e acreditam. Acreditem. Aquele velhinho de boné, todo bem vestido. Parecendo... Olha, já combinei com ele, Jogo. Em breve um clipe, eu e ele dançando. Então, aguardem. Ele ficou parecendo com o Kid Moreira. Siga a pauta, eu não quero ver, não. Coisa ridícula. Véi, um beijo. Luiz, a gente começa o programa dando abraços. Pense no abraço que você quiser e bote o tema do abraço, palhaço. Diga, Babineu, eu sou seu. Vamos sim. Ladies first. Um abraço especialíssimo hoje para uma amiga mirim, Laila Carvalho, que hoje faz 12 aninhos. Uma fofa, uma queridíssima, filha de... Que venha a ser? Filha de Selminha, aqui do nosso financeiro. E Lima, do comercial. Uma fofa, Laila, um beijo. Good job. Doze aninhos. Ela já é uma adolescente. Um beijo, Laila. E também um beijo para a música Thaís Nader. Um beijo que hoje é aniversário dela. Thaís, um beijo. Eu sei que você é ouvinte do Roda. Eu acho que hoje é aniversário de Tatal. Será? Eu acho que é. Eu acho que eu vi isso no Instagram. Acho que Durval dando parabéns a ele. Durval Lélis. Não é porque ele está anunciando... Não. Hoje é o dia dele, pá, pá, pá. Eu acho que eu vi isso. Depois, olha aí. Eu já vou mandar um abraço para a Tatal, anyway. Porque se não for aniversário dele, ele merece abraço. Um dos maiores cantores do Brasil. Mole. Mole. Eu gosto de marcar a pauta com ele. Porque só de falar com ele, o alô dele, eu já... Né? Eu rendo assunto com ele. Porra, que ele canta muito. Canta muito. Um miserável. Um beijo, Tatal. Eu acho que é aniversário dele. Depois veja aí no Instagram de Durval. É Durval Lélis. 22 de janeiro, 69. Não era para dizer a idade. 22 de janeiro, 69. Olha você. Ele está em cima, viu? É uma boa ideia. 51? É. Palhaço. Ô, Babi, desliga o microfone aí de... Ô, Jonga, é só botar no Google. Não tem como enganar ninguém mais. Luiz Moreira, seu abraço de hoje para quem você quiser. Ou para o que você quiser. Tem gente que abraça a árvore. O diabo aí. Não, primeiro, um abraço a toda a sua audiência. Aproveitar também de fazer um agradecimento aí pela presença aqui. Vocês estarem nos recebendo para falar do Festival de Verão. Mas também, assim, um abraço especial. Deixa eu fazer a minha média, né? Há duas mulheres que comandam a minha vida. Uma é minha mãe, que deve estar me ouvindo com certeza. E que depois chega lá para mim e vai dizer, meu filho, você poderia ter falado isso, falado aquilo. Esse dia do abraço é para puxar saco na família minha. E para a Jamile, que deve estar te ouvindo, que é inclusive uma velha conhecida sua. Quer dizer, velha não. Beijo, Jamile. Eu já chamava o tatal de velho, você quer apanhar? Ele quer apanhar. Pronto, eu acabei de estragar meu dia. Quer apanhar em casa. Um beijo, Jamile. Aliás, eu sou muito amigo do pai de Jamile, seu sogro. Renatinho foi meu colega de Top Bell. Na época que foi a primeira, uma das primeiras academias de Salvador. E certamente a única que abria meio-dia. Ele era daqueles que usavam aquele short fast fit. Totalmente. Isso realmente é algo que está... Cada um, todo mundo tem seu vietnã, né? Se por acaso empurrassem um pouquinho, Renatinho, ele virava gay. Naquela época, um pouquinho. Basta um empurrão, ele... Já vi que eu vou perder a cerveja. Na beira da piscina de bolinha. Ele hoje tem dado. Está me estragando, me estragando. Vai dormir no hotel hoje, vai dormir no hotel. Estraguei tudo hoje. Se estragou tudo. Ele resolveu puxar o sangue e se estragou tudo. Gente, o Festival de Verão está chegando. É um dos melhores ativos de nossa terra. Já há quantos anos? Você falou que tem quatro na Fortilova, mas... Vá na Arena e estamos indo para o 21º ano. 21 anos de Festival de Verão. Evolhecer cirúrgico e até cortante. No Brasil, de uma forma geral, a moda do festival diminuiu, caiu, sofreu algum tipo de envelhecimento. Vocês ficam atentos a isso? Renovam? Como é o quadro do Brasil hoje em dia? Porque tinham mais festivais. Tinha muito mais festivais. Evidentemente que, assim como tudo, fica aqueles que se consolidam aqueles festivais que, de certa forma, fazem um trabalho bem feito em relação à marca, posicionamento, a entrega. Me parece que os dois maiores, fora o Rock in Rio, são o nosso e o do Sul. O Festival Atlântida, que inclusive ele vai acontecer na sexta e no sábado, e nós estamos indo no sábado e no domingo. Ah, eles vão ser... Então, gente, o Festival de Verão vai acontecer agora 1º e 2º. 1º e 2º de fevereiro. 1º e 2º de fevereiro, ou seja, depois da manhã 8º. É, dá um nove dias exatamente. Depois da manhã 8º, pois é. Depois da manhã 8º. E lá em Atlântida, é, de amanhã 8º. De amanhã 8º. Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Esses são dois grandes festivais, além do próprio Rock in Rio, aí você tem o Lollapalooza. Além do Rock in Rio, são os dois maiores, né, Luiz? É, você tem hoje o Vila Mix, o Lollapalooza, festivais, grandes festivais, com essa proposta de populares no sentido de trazer uma grande massa de público, sim. Você tem ali uns 5, 6. Eu até colocaria o próprio Festival de Inverno também, lá em Conquista, que a gente realiza, que tá indo pro... Fez esse ano 15 anos, foi um sucesso. É, um sucesso. Já toquei lá, já fui, como público também, é maravilhoso. Então hoje a gente, você conta aí, talvez uns 10 festivais de música... Mas eram 30! Muitos, eram muitos. É porque muda muito também a forma como as pessoas hoje consomem a música, né? Aliás, os hábitos de consumo hoje estão mudando em todos os sentidos. Tudo. A mesma coisa... O mundo está de cabeça pra baixo. Exatamente. Então isso impacta no entretenimento. Então hoje você tem... Eu me lembro, na época do Festival de Verão, era uma oportunidade que você tinha de ver grandes artistas nacionais. Então você não tinha, por exemplo, um Lulu Santos. Você assistia no Festival de Verão e talvez um outro show no ano. Hoje não. Hoje é uma figura acessível. Hoje, né? Ele está aqui no Festival, ele está no Baile da Santinha. Aliás, eu abri o parênteses. Sábado, mudei de nome, e Lulu Santos, na Praia do Forte. Sábado agora. Devolvendo a gente... O gancho. Faz o gancho aí, agora eu vou pegar o duplo. Sábado a gente toca na Praia do Forte, ali naquele centro esportivo, com o Lulu. E a gente toca na Lavagem do Horto, no domingo, ali na frente do De Passagem. A rua vai ser toda fechada, é a Lavagem do Horto. É outra festa maravilhosa também. Verão na Baileira. É isso. É por isso que eu digo assim. A primeira grande mudança hoje do Festival de Verão, e acredito a mais assertiva, foi a mudança de data. Tá. Um nome como... Um evento como o Festival de Verão, que carrega o nome Verão, ele não poderia ficar em outro local, senão no coração do Verão Barão. Durante muitos anos foi um pouco cedo. Exatamente, ele aconteceu em dezembro, mas aí a gente tomou essa decisão, que eu acredito que é uma decisão acertada. De chegar pra final de janeiro, fevereiro, a depender do carnaval também. É, o Festival de Verão, ele sempre se posicionou ali entre Réveillon e o carnaval. Então, assim, é como a gente diz, é bem no meio, é no coração do Verão. Então, a gente entendia que a gente precisava reposicionar o festival pra ele continuar tendo essa relevância para os próximos 20, 30 anos. E a primeira grande mudança foi essa. Precisamos voltar pra onde o Festival de Verão, ele é próprio. No verão, então vamos pro meio do verão, que era exatamente como a gente fazia antes. A mudança de local... Foi uma decisão acertadíssima, porque a gente vê pela repercussão das pessoas e pelo próprio volume de ingressos das pessoas comprando. A gente vê que essa foi uma decisão na via. Mudança de localização. Eu mesmo tinha preguiça de... Eu acho longe. Não sei se eu sou velho, mas assim, a paralela, a pegar... Se bem que muita gente mora lá. Hoje eu... Mas, assim, eu mesmo que moro aqui, em Salvador, aspas, tinha preguiça de... Achava longe. Deixava o dia que eu ia tocar pra aproveitar e dar um rolê e conhecer como é que tá, que eu ia de van. E agora, há quatro anos, esse é o quarto ano, vocês estão no coração da cidade. Tá no equipamento moderno. Um equipamento que a própria arena, ela é tida como uma das arenas do Brasil mais bem localizadas. É mesmo. Isso também propicia conforto pras pessoas. O acesso, ele é... Ele é muito bom, né? Se você vem pelo dique, pela ladeira da fonte. Então, assim, isso também é algo que é um atrativo, né? E é um equipamento moderno. É um equipamento que já tem uma parte toda já levantada, estrutura pronta. Então, a gente entende que é... O desafio nosso, na verdade, foi o seguinte. Reposicionar o festival. Esse foi o mantra, inclusive, de quando nós começamos a elaborar o projeto. Ter um festival de verão, um festival como o festival deve ser. Um festival, não apenas um festival de música, mas um festival de entretenimento, um festival de experiência. Então, assim, reaproveitar e reocupar aquela arena de todas as formas. Esse é o nosso grande desafio. Esse, eu digo pra você, que é a grande surpresa da edição desse ano. Vocês vão aproveitar e fizeram até um concurso de bandas novas que vai ter naquele palco que fica ali em cima, naquele estacionamento. Era o antigo Balbininho. Isso. O Cabra Velho deu as referências. O novo é ali quem vem na ladeira da fonte, aquele ADG, onde tinha a FanFest na Copa do Mundo. Ali a gente tá... Certo. Ali vai ser um palco diferente, onde vocês fizeram uma seleção. Como é que correu isso? Na verdade, esse projeto, né, que em parceria com o Ibaí a gente realiza já desde, se não me engano, acho que é o oitavo ano, é o que a gente chamava lá atrás de Garage Band. Era um concurso, é um concurso de bandas. A gente abre a oportunidade pra essas bandas que estão iniciando. Pela internet? Pela internet. A gente abre a oportunidade pras bandas que estão iniciando e ter a oportunidade de tocar no Festival de Verão. A gente entende que estar no Festival de Verão é um belo de um pontapé inicial. Vou dar o exemplo. O primeiro ano desse concurso, quando ainda era a Garage Band lá no Parque de Exposições, foi ganho pela Maglore. Que ontem até tava num especial no Biz, ao vivo, tal, fazendo um show. Então é uma banda que hoje se consolidou. A gente fica até muito orgulhoso. Já tem o resultado? Sábado. Sábado. Não me falaram. Minha torcida pelo MEG. MEG comigo, meu sobrinho é perfeccionista, saiu ao tio. Confesso. E os meninos, um beijo pra Uguinho, um beijo pra todos os meninos da MEG. Um beijão. Tomara que vocês ganhem. Tomara. Confesso que eu não sei o resultado, porque eles sabem que eu falo demais. Então, falaram, você não vai lá. Não vou dizer a Luiz, não, que ele vai te subir. Joga vai tirar dele. Tô segurando aqui, então assim, é melhor nem saber. Então eu vou dar a grade do palco principal, pra você confirmar, Dani tá ali me olhando também, se eu errar, vocês dizem, porque grade é uma coisa que interessa a todo mundo. Todo mundo fica, e quem é que vai tocar? Dia primeiro e dia dois. Eu tô aqui, Babi me passou, festival de verão, aqui está. Primeiro de fevereiro, sábado, sem ordem. Ivete Sangalo, Baco Exu do Blues. Foi pra Baco ou pra Ivete? Ivete um beijo. Amiga. Ivete Sangalo, Baco Exu do Blues. Denis DJ. Zé Neto e Cristiano. Harmonia do Samba. Ai! A Tocha. Isa. Marcelo Falcão e Ferrugem. Grade, né? Pra quem? Foi pra Marcelo. Vai pra ganhar na galha gorda. Foi pra Marcelo. Aquele Marcelo, eu não sei qual é o problema daquele cara. A harmonia cai em tudo por ele. Deve ser o perfume. Vem aqui no Roda. Palhaça. Boa, porra, tá foda o sábado. Vamos pro domingo. Dois de fevereiro. Alok, Safadão. Alok. Você gosta, né? Gosto. Fica tomando aquelas balinhas. Descarado. Alok, Safadão, Felipe Araújo, Bel Marques, Dilcinho, Léo Santana. Ah! Eu não consegui cair. Corta o microfone, Bob. Melim, Parangolé e Vitão. Os dois dias estão muito bem. É uma... Você já falou dos jovens, agora vamos entrar na grade principal. Vamos lá. É uma variedade, né? Um bocado de tipo de segmento musical que sempre o festival traz. É um festival, pra você ser um festival de um grande público, né? Pra atrair aí 20, 30, enfim, quantas mil pessoas. Você tem que ter uma grade eclética. E o bacana hoje, que a gente tem lá dentro, dentro desse núcleo de entretenimento, a gente tem as rádios ali, a gente tem o portal. Então, a gente tem de onde extrair diversas fontes pra saber o que é que a galera quer ouvir. O que é que tá mais fazendo sucesso, qual é a expectativa. É fácil pra vocês fazerem a pesquisa. É, pra fazer a pesquisa. Mas pra montar uma grade... É, pra fazer a pesquisa. Pra fazer a pesquisa é fácil. É fácil pra vocês. Vocês têm instrumentação na mão aí o tempo todo, porque a internet, rádio, tá o tempo todo as pessoas se manifestando, votando. Isso, é difícil você... Você pode não agradar a gregos e baianos, 100% é impossível. É difícil. Mas você, com certeza, você não se permite errar quando você tem toda essa estrutura pensando essa grade. E aí você vem depois pra outra etapa, que é exatamente como casar isso de uma forma que a pessoa, ela se sinta atraída pra ir nos dois dias. Ela se sinta atraída pra estar desde o início até o fim. E você também pensa na própria... Existe um roteiro, né? Você pensa no roteiro de como é que começa e como é que vai terminar. Então é sempre aquele trabalho pra terminar o evento no ápice, né? Fala mais sobre outras atrações. A gente já falou do palco, das novidades de Salvador, das bandas que surgem, das revelações. Falamos do palco principal e a grade dos dois dias. Mas tem outro tipo de experiências. Na verdade, até abrir aí um parêntese, é uma coisa até interessante. A gente não tá nem trabalhando com essa ideia de palco principal e palco secundário. A gente tá trabalhando, de fato, com dois palcos. Que são, inclusive... Primeiro que abrir um parêntese aqui, o palco do Festival de Verão. Agora, os palcos são sempre uma atração à parte, né? Cada ano surpreende mais do que o outro. É um trabalho que a turma lá, os arquitetos, o Giuseppe à frente faz. E eu fico encantado que eles... Eu elogiei a barba dele, Branca. No Instagram, ele tirou, ficou com vergonha. Eu falei, que barba linda, você tá bem velho. Figuraça aquilo ali, viu? E ele tem uma mente criativa impressionante, que todo ano ele surpreende. Masone, um beijo! Então, a gente tem trabalhado com essa coisa de dois palcos. A gente hoje tá apresentando ao público um espaço diferente ali na arena, que é esse espaço do Dick, o palco Dick. São Palco Gêmeos, como a gente fala. Tem uma modernidade. Esse é um palco que tá lindo. É um negócio que eu acho que vai agradar muito. É bem modernoso, bem tecnológico. Então, a gente posicionou a grade de forma a ela ter pesos, né? Exatamente pra não ter essa percepção de que não, ali é o palco 2. Não, a gente não trabalha dessa forma. Apenas é que no palco arena, a gente segue com cinco shows. No caso, no domingo, o sexto, né? A gente colocou Parangolé pra tocar neste palco. E no palco Dick, a gente trabalha com quatro bandas. Por quê? Porque ali você tem ali perto uma área residencial, então a gente tem o compromisso de encerrar este palco às duas horas. Mais cedo. Mas o outro palco arena, ele vai e segue até uma e meia da manhã. Tá, entendi. Então, aí você teve que fazer esse casamento, você começa... Os portões abrem às duas e meia. Tá. Mas o palco Dick começa mais cedo, às 16, vai até às 10. E o outro palco arena, ele começa no sábado às 17. E no domingo, porque a gente tem uma atração a mais, a gente começa às 16 e 30. Mas aí também, na verdade, eu até convido as pessoas a chegarem mais cedo, porque a gente vai fazer, vai prestar uma bela homenagem aí a Manjá. Trazemos o cortejo afro pra abrir o domingo. A gente, pô, o festival de verão acontecendo na... Já caiu 2 de fevereiro algum ano? Deve ter caído já, não? Já deve ter caído. Já deve ter caído. Confesso que não me lembro, não me lembro. Também não me lembro. Mas, de todo modo, a gente entende que, assim... Tem que homenagear. Tem que homenagear. Afinal de contas, estamos pedindo licença a ela. A banho d'água. Estamos pedindo licença a ela pra gente, né, dar esse espaço pra gente poder fazer a nossa festa. E aí você tem, né, de novidades, esse palco Dick. Você tem o próprio palco arena, que agora é uma outra configuração de palco. A gente não posiciona mais ali na lateral do campo. A gente vem ali pra Ferradura, pra Praça Sul. A gente tem esse espaço... Embaixo do antigo placar. Exatamente. A Praça Sul é essa, gente. Você realmente ajudando bastante a trazer essa... Com a minha beleza. Quem tentava puxar, eu? Então, e tem a grande novidade também, esse ano, que é esse espaço. Aonde vão estar as bandas se apresentando? Que é no EDG, no antigo Balbininho. Que é esse palco que, nessa área ali, você vai ter a Arena Gamer. Uma arena de game, na verdade. É o que a gente tá chamando de Arena Experience. Que ali a gente... Bom, aí os meninos jogam, disputam... Ali eu não tenho dúvida que vai ser uma das áreas mais... Concorridas. Efervescentes e caractadas e jovens, porque você tem ali... Os meninos estão se divertindo muito com isso. Exatamente. Você tem as bandas de garagem que vão se apresentar... As bandas de garagem, as bandas iniciantes, que vão estar se apresentando ali. E você tem o Food Park, que é um outro conceito de alimentação, uma coisa mais gourmet. Inclusive com restaurantes que estão sendo convidados e estão trazendo conteúdos novos. Tipo. Ali você tem alguns food trucks conhecidos. Você tem o Sushi Haki, você tem o Pereira Paris 6. Hambúrguer gourmet diferente. E cada um tá trazendo... Cerveja artesanal, tudo de tudo ali. Exatamente. Cada um tá trazendo uma novidade que você só vai consumir ali no festival. E ali você vai ter também um palco de... Tipo Just Dance, que é esse game hoje que tá todo mundo, né? Dança e tal. Ali vai ser muito efervescente. A gente tá trazendo a Feira da Sé pra estar ali também presente. Ou seja, a gente tá emulando nessa área esse conceito street, esse conceito urbano, né? De ocupação dos espaços. Que feiras como a Boa Praça e tantas outras estão hoje consolidadas. Então a gente tá trazendo e emulando esse espaço. Não tenho dúvida que esse vai ser um espaço... Também não tenho. Acirrado. Concorrido mesmo. Galera. Galera vai. Vai ter gente que vai ficar lá o dia todo e não vai deixar pra ver outro show. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Porque nega a hora jogar bandas novas, comer, tomar uma. E o próprio Arena Gaming, ela tá trazendo tudo o que é de mais moderno em game. Mas assim, tem um... Fora isso que os meninos são viciados. Cara, tem uns brinquedos ali que assim, eu não me arrisco. É bom, né? É um beat saber que você bota uma realidade virtual. Aquele negócio é de outro mundo. É um... Aí você fica, aí eu não sei... Doidão. Assim, não sei como é que sobrevive. E fora que você vai ter também o arcade, fliperamazinho pra galera curtir. Não é uma coisa só voltada pro público geek. É uma coisa assim que eu, você, que a gente quer... É como eu falei assim, a gente quer... Público o quê? Assim, da nossa idade. Você falou? Público... Geek. Ah, público geek, sim. O que é geek? Mais público, mais antenado, mais jovem. Joga, você tá muito velho, meu Deus. Tipo você, Joga, antenado. Antenado. Suíço, pelo menos, estudou, né? Pra falar? Estudei, estudei. Pra falar aqui, é claro. Público geek. Não me considero um geek, mas eu sei do que se trata. Tá bom. Tá bom. Nore pra mim, não que você não sabia, palhaço. Você é velho também. Mas a gente não tá fazendo espaço só pra eles. Pra pessoas como nós, né? Que vamos lá, vamos querer se divertir. É assim, aquela história. É experiência. A gente quer proporcionar às pessoas experiência. Os ouvintes ficam perguntando. E Joga não fala sobre onde é que vende, quanto custa, se eu quiser comprar. Então, essa informação eu tenho que passar pros ouvintes que eles ficam. Joga, fala pra cacete, não dá. É importante a informação. Quem é, Joga? A gente vai ter que separar. Não vai dar pra continuar, não. Trabalhando junto. Bom, a gente conversa sobre isso depois. É uma preocupação diária, né? É, eu não tô mais com paciência. Eu tô com mais idade, não. Luiz Moreira, me conte como é que compra, como é que acha. Preços diferenciados. Tem camarote, tem pista, tem tudo, né? Vamos lá. A gente tem, assim, é importante. Estamos com o quarto lote, que se encerra agora dia 25. Então, a gente tem ingressos individuais. A Arena de Galera, que é a pista, meia, setenta reais. O espaço de frente, que é o camarote. Setenta e meia. Setenta e meia. Esse espaço de frente, o camarote, ele tem acesso à frontstage, à backstage. Você quer ver uma coisa legal que a gente tá resgatando? Passa pelo lado do palco, então. Por trás do palco. Sim, pelo lado e vai pra trás. Pelo lado e vai pra trás. E tem acesso ali ao outro palco, lá do DIC. Uma coisa bacana que a gente tá resgatando, emulando aquelas marcas registradas do festival, é, por exemplo, a passarela do artista. Sabe aquela passarela com o cara, o artista sai do camarim e vai direto pro palco? Gente, passa por cima do povo. Exatamente, tá trazendo pra essa edição desse ano. É bom aqui. Isso aí é uma marca registrada do festival. E acontecia muito lá, na paralela do parque de exposições, e que quando saía do camarim, gente, não sei se vocês lembram, tinha uma passarela bem grande até chegar ao palco que a galera podia ver, o cara passando, mandava beijinho, jogava flor. Os artistas adoram, porque já chegam ali com... Já recebe a energia do caminho pro palco. Quem vai estar no espaço de frente, ele vai ter essa oportunidade de ter acesso ao artista. 190 reais. E aí a gente criou uma área chamada Mirante Prêmio, que é uma área open bar, uma área VIP. Aquela ilauge fly que existia nas edições passadas, a gente desceu esse espaço, fez um espaço mais próximo do palco, com uma outra perspectiva de vista do palco, praticamente no mesmo nível. Acho que se a pessoa esticar o braço, toca no artista. É uma área premium, uma área VIP. Essa é mais cara, porque também é open bar. Exatamente. Essa está custando pra o público masculino, 390, para o feminino. O nome dela é chubo grosso. Ela vai pra esse, porque ela vai tomar uns 80 vodgas. Eu vou cair no chubo e vou abraçar os artistas. Vai fazer valer o investimento em 330, né? Fica aí. Esse é 330, Luiz. 330 até essa virada de lote, agora até o dia 25. Já pensou, João? Ganhou no chubo e abraçou os artistas. Chubo, bêbada. Agora essa arena, essa arena gamer, todos que estiverem acesso ao parque vão poder estar na arena gamer. Nessa arena experience. Tanto quem estiver no camarote, quanto quem estiver na Mirante Prêmio, quanto quem estiver na própria pista. Essa área, ela é aberta a todos, né? A gente quer permitir essa experiência. Agora, tem uma coisa também, tem um passaporte para quem quiser comprar os dois dias. A gente tem um preço promocional. Aí já faz um pacote e diminui um pouquinho o individual, o dia. Então, a meia para a pista, a arena de galera é 119, né? Ou seja, 70, 70, 140. Ele tem 21 reais aí de desconto. Se comprando os dois. O espaço de frente, 342, ou comprando os dois. E o camarote prêmio, ele fica 729 a casadinha, né? Sábado e domingo, público masculino. E 657, público feminino. Agora, tem uma coisa interessante. A gente viu o movimento de compra, isso nas redes sociais, a gente percebendo nos locais, de uma galera comprando em conjunto. A gente percebe que a posição do festival, ela vai muito na última semana de férias da turma. Porque muitas escolas, elas já começam as aulas no dia 3, 4, 5 de fevereiro. Logo depois do festival. Então, a gente está vendo nas redes sociais o movimento de, assim, a grande festa de celebração do fim das férias, né? Então, a gente, para estimular ainda mais esse movimento de compra de turma, que a gente estava indo em loja, o cara indo com os amigos, comprando e tal, a gente fez agora o que a gente está chamando de ingresso amigo, passaporte dia. Então, o cara que quiser comprar os amigos para comprarem em conjunto, o sábado ou domingo, a gente dá um desconto também. Vai para 120 a meia, quer dizer, você, vamos lá junto comprar. Então, a gente tem esse desconto. Então, compramos 120. Bacana. O camarote, espaço de frente, 350. Agora, a gente já não envolveu o Mirante aí, porque, na verdade, foi uma promoção ali, né, para responder as redes sociais, porque eu achei bacana esse movimento. Essa é uma movimentação de bye-bye férias. Bye-bye férias. Então, assim, ou seja... Mas não é bem de nada, tem que ir lá, se despedir das férias, tomar uma brama. Temos a loja oficial no Shopping da Bahia. Sim. Temos também os ingressos, tanto pela internet. Internet. O site do festival, o FV20. FV20, é fácil, gente. É o www, chegando no Google, botando festival de verão, chega de alguma forma, mas é fv20.com.br. A gente tem as lojas da Soltz, que estão em todos os shoppings. Quer dizer, não tem desculpa para a pessoa não comprar. É fácil achar. Temos promoção, temos em todos os lugares. O cara olhou para um lado, ele tem uma loja para ele comprar o festival de verão. É o que eu digo. Quem não comprou, corra para não se arrepender, porque eu não tenho dúvida que depois, na volta às aulas, vai ser o papo da semana. Seu último, um recado para o solteropolitano e para o turista que vai chegar para o festival de verão, que eu tenho que chamar meus comerciais e agradecer sua presença de aqui, Luiz Moreno da Incontent. É isso, eu convido a todos. Primeiro, agradecer o espaço que vocês estão me dando. É um programa que eu adoro e acho que a audiência de vocês é tão alta astral quanto vocês aqui. Está aqui é um prazer. Obrigado, Luiz. E o que eu quero é isso, convocar as pessoas, quem ainda não teve a oportunidade de comprar, corra, porque a gente tem essa virada de lote. Quem ainda está pensando, não perca tempo, porque como eu falei, eu acho que vai ser a grande festa do verão, abertura do carnaval, não tenho dúvida, e vai ser o grande papo para depois das aulas, então para o cara não ficar ali arrependido, só vai ter no ano que vem, então não se arrependa, vá agora e compre, porque, vou te dizer, vai chegar na semana, não vai achar ingresso. Parabéns a todos envolvidos no Festival de Verão 2020, o FV 2020, sejam bem-vindos a mais um verão, parabéns, sucesso, eu sei que vocês trabalham muito e é preciso para fazer uma festa dessa, boa sorte, bom Festival de Verão, de Depois da Manhã a Ocho. Um beijo, galera, a gente vai para o comercial e volta já, segundo bloco tem quem, Babi, Guga Beira. Beijo, vinha, Guguinha. A roda aqui é do povo, onde se diz o que diz, roda baiana. A roda da cidade, metrópole FM. Sabe o que é melhor do que brincar de bloquinho? Brincar de blocão. Nestas férias, o Shopping da Bahia traz para a criançada o Mundo dos Blocos, um espaço com peças gigantes para encaixar, montar e dar vida à criatividade. No segundo piso, ingressos à venda no local. E ainda tem Playland, Planeta Criança e Clube do Slime para completar a diversão. Aproveite e traga seu filho para curtir as férias aqui, no Shopping da Bahia. Para o Grupo André Guimarães, construir significa mais que edificar. Acreditamos na criação de um novo vetor de crescimento em Salvador, sendo pioneiros em lançamentos na Avenida Tancredo Neves. Acreditamos lançando a marca Cidadele, referência em urbanização de bairros planejados. Acreditamos e diversificamos com projetos para locação, além de obras para indústria e varejo de grande porte. E construímos tudo isso porque acreditamos no trabalho, nas pessoas, no Brasil. Grupo André Guimarães. A gente acredita, a gente constrói. Preparação, palavra crucial no dia a dia de quem quer chegar lá. Atitude que acompanha a rotina de um grande vencedor. E você já sabe com quem se preparar para a segunda fase do trigésimo primeiro exame da UAB? Prepare-se com os professores que mais entendem de aprovação no mercado jurídico, nas áreas de direito penal, direito do trabalho, direito constitucional, direito tributário e direito administrativo, a partir de 11 de fevereiro. Além da melhor estrutura e corpo docente, um curso 100% presencial, você contará com aulas teóricas, oficinas de peças e simulados. Para maiores informações, ligue 7133411774 ou acesse portalmúltipla.com.br. O jeito de financiar evoluiu. No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final. Você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda ou acesse bancoronda.com.br barra Evolution Honda. Evolution Honda, o jeito de financiar evoluiu. No trânsito, dê sentido à vida. Cumpre já o seu AP com condições que cabem no seu bolso. Residencial Santorini. O novo lançamento da BRF Realizações em Brotas. Apartamentos, dois quartos, suíte, varanda e lazer completo. E o melhor, financiado direto com a construtora em 100 meses. A BRF ainda entrega seu AP com áreas comuns equipadas e armários de cozinha e banheiro grátis. Ligue 32331380 e visite o decorado. Residencial Santorini. Sua vida com mais vida. www.construturabrf.com.br A cultura da Bahia vive! Concha Negra apresenta Lazo Matumbe. Dia 25 de janeiro na Concha Acústica do TCA. Ingressos no local, saques Barra e Bela Vista e pelo ingresso rápido. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Boa tarde. Boa. Boa comida. Hum, muito boa. Boa música. O que é boa. O clima do Salvador, boa praça. Já está de volta na cidade. Nos dias 25 e 26 de janeiro, na Praça Nossa Senhora da Assunção. Pertinho do Colégio Serra Vale, na Pituba. Tem mais uma edição do evento mais de boa da cidade. Salvador, boa praça. Gastronomia, moda e diversão pra todo mundo. Siga nosso Instagram, arroba SSA Boa Praça. E fique por dentro de tudo. Anote aí. Dias 25 e 26 de janeiro, Praça Nossa Senhora da Assunção, Pituba. Não perca. Venha de boa. Apoio Boêmia, a única puro malte que é Boêmia. Shopping da Bahia, Rádio, Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Venha engordar sua cultura, fartura e abundância. Vida e obra de Eliana Kertes. Palacete das Artes, na Rua da Graça, até 29 de março. Entrada gratuita. Patrocínio Prefeitura Municipal de Salvador. Lexus, Batre, Instituto Solvi, Shopping da Bahia e Governo do Estado. Apoio IPAC e Secult. Secretaria Estadual de Cultura. Alô, seu síndico. Já recebeu o relatório do dinheiro que sumi na gestão anterior? Saiba como resolver esses e outros problemas com os melhores especialistas e fornecedores do segmento como Minial. Programa Cadê o Síndico no seu rádio. Todo sábado das 13 às 15 horas. Cadê o Síndico? Mais informação para a sua gestão. Oferecimento do Auto Soluções em Elevadores. Referência de qualidade para a sua segurança. O site Cadê o Síndico tem novidades. Visite, envie sugestão. Cadê o Síndico? E CREA Bahia, um conselho compromissado com os profissionais e com a sociedade. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com.br Onde se diz o que diz? Segundo bloco, quinta-feira, dia de música e de amigos. Vantagens de ficar velho, Babi Nelson. Meninos que eu vi nascer, meus sobrinhos, fazendo sucesso em cima de trio, em cima de palco, arrumando fã em tudo quanto é canto da Bahia, um bocado de moleque gritando, menino que eu carreguei, eu e Paulinho Meira. É a maior satisfação. Fica velho é bom, tem coisa ruim, mas tem coisa boa. Uma delas é ver esses meus sobrinhos maravilhosos, fazendo sucesso pelos palcos triselétricos, pelos estúdios. Bem-vindo, Guga Meira, meu querido amigo, sobrinho. Parabéns com tudo o que aconteceu. Boa tarde, boa tarde. Todos os ouvintes também, João Guinha. É massa demais esse clima, eu me sinto aqui em casa. Porque, como você falou, eu venho aqui desde, sei lá, comecei há sete anos atrás, desde lá eu já venho aqui, né? E essa turma da Q Energia aqui é muito massa. Você está em pleno verão e você tem... Hoje é inverno. Por quê? Ah, porque está chovendo em fora hoje. Ele chovendo muito. Tire o microfone dele aí, eu estou a fim de fazer um programa normal. Claudinho, vá para o sol aí. É. Você está em pleno verão, você tem experimentado, eu tenho visto, em sua carreira, algumas soluções de gravação, às vezes você usa eletrônico, às vezes você mistura música baiana com coisa que vem de fora. Eu não gosto de ficar rotulando, mas você está achando o seu lugar, eu estou achando que você está. Sim, é. Eu estou achando que você está. Isso é uma conversa que a gente sempre tem quando vem aqui, né? É massa porque você sabe, mais do que ninguém, que eu comecei muito cedo e é complicado, às vezes. O fato de a gente começar muito cedo, o próprio mercado, ele quer que você seja alguma coisa. Você precisa ser alguma coisa, né? Pressão! Você precisa dizer que você toca um segmento musical, alguma coisa. E eu, pô, eu comecei com três anos de idade e com três anos de idade eu estava no auge, assim, de estar ouvindo coisas, testando, experimentando. E de lá para cá eu tive uma evolução muito grande nesse sentido. Eu senti isso. E a cada dia que passa eu me conheço um pouco mais. Mas o fato de eu ser compositor me ajuda também. Hoje, eu já me coloquei assim em um lugar que eu consigo enxergar muito claramente os horizontes, que é da música baiana. E de uma música baiana que ela vem com uma linguagem nova, uma linguagem jovem. Isso seja na forma de falar, nos arranjos. Eu tomo muita porrada, Guga. Porque eu digo que o Axé já passou. Isso não quer dizer, eu não estou falando mal do Axé, não. Foi o maior movimento musical dos últimos dois séculos do Brasil e varreu o Brasil. E é importante para o que a gente faz hoje. Uma música pós-axé. Um pop baiano percussível, hiper rico. Que mistura tudo, como misturávamos o Axé. Mas que está maduro. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque eu já vi argumentos de ambas as partes. Tem gente que fala que coloca a música da Bahia. Não a música da Bahia, mas o Axé como um movimento, tipo o tropicalismo. Que aconteceu e vai ficar ali. Mas tem gente que fala também que, pô, você chega num show, nos meus shows, por exemplo, eu toco muito o Axé das antigas. E você vê a galera cantando e está tão vibrante e pulsante ainda. Não, não, não. Não se joga fora o que se fez, não. Mas assim, se a gente não entender que a gente está num pós-movimento e que hoje o pó de tudo e que está tudo aberto e que se experimenta e que se troca. Hoje o que você faz, sem querer, para mim, é só também nomenclatura. Essa é uma conversa que a gente está tendo. É nomenclatura. Porque assim, eu ouço o disco da Tocha, eu ouço o Pisserico, eu vejo o seu último clipe do hoje. Isso, para mim, é pós-axé. Por quê? Porque são pessoas que viveram o Axé. Ou que tragaram, comeram aquele rango maravilhoso. Bem-vindo dessa fonte. E já foi além e está indo e pesquisando e misturando. Acho que a música vai se reconstruindo a todo tempo. Ainda mais na Bahia, que a gente bebe de diversas fontes no mesmo lugar. A gente tem matriz africana, matriz europeia, tem a matriz latina, cubana, que isso tudo se junta e acaba formando uma coisa que a todo tempo ela vai se mudando, vai se reestruturando. No meu show eu toco reggae, reggae baiano, eu toco samba reggae, eu toco o pagode da Bahia. E às vezes as pessoas falam assim, pô, eu não consigo enxergar a identidade. Para mim é muito claro que isso está em um lugar só. Sabe que isso vem da Bahia, que isso vem do mesmo lugar. É o pop baiano, uma mistureba danada. O pop baiano. Exatamente. Mas para você ver isso em outros shows. Você faz um show de Vete, de Saulo, etc. Tem de tudo. Tem de tudo também. Toca pagode, toca samba reggae. Toca soca, salsa, samba reggae. Eu ia gravar uma soca agora, uma soca de peixe até, um parceiro meio de composição. E o semba, de bagare e não sei o que, pererê. É, ou a Bahia é uma mistureba danada. E outra coisa, você vê, por exemplo, o Bahia Nascista fazendo uma música que tem pagode e reggae e samba reggae na mesma música. Eu acho que hoje a gente vive num período de não querer limitar as coisas. Exatamente. Acho que quanto mais a gente limita, mais a gente perde. É por isso que eu digo que nós estamos no pós-axé. É só nomenclatura. Eu não estou falando mal do que, inclusive, eu trabalhei muito, lutei muito por. Eu estou só dizendo que a gente evoluiu e está na frente. Você é residente de um camarote esse ano? Eu adorei essa ideia. Eu adorei essa ideia, porque assim, dá uma identidade. Fica você meio que recebendo vários artistas, um em cada dia. Recebendo a galera, isso. Ou vai ser o Arém, né? Isso. Essa parceria que a gente está filmando com a Diva, pô, eu me sinto muito honrado, porque o Arém é uma marca também muito massa, que já é muito grande, consolidada, respeitada no país inteiro. A gente, no camarote, vai receber pessoas do país inteiro, do mundo inteiro, né? Inclusive, antigamente, quem era o Sultão? Eu estava até brincando com ele ontem. O Sultão do Arém era peixe. E hoje a gente vai ser o residente do camarote. Muito bacana as ideias. Vamos tocar lá nos seis dias. E é isso aí. Vamos estar preparando um repertório muito massa de carnaval. Estar recebendo a galera. Vai ser um carnaval, sem dúvidas, inesquecível. Nos seis dias você toca no Arém, mas vai sair também em trio 2. Se não me engano, foi escolhido no release. Na quinta-feira, a gente vai, que é o primeiro dia, a gente vai fazer nossa pipoca tradicional no Barrondina. E de lá já vai pro Arém. E na terça, no último dia, vamos fazer a mesma coisa. Pipoca no Barrondina e depois no Arém. E no sábado, eu vou tocar no camarote de Salvador e depois no Arém. Nos outros dias, só no Arém. Só no Arém. Isso. Vai trabalhar, meu tio. Trabalhar. Tá na hora, né? Paulo Meira que se vê doido fazendo preparo físico. Não pode chegar músico aqui com o violão no colo e não tocar uma, não. A menina do E-card tá perguntando como é o nome da música. É papo, Paulo. Guga vai cantar uma pra gente aqui. Não pode ficar aqui sem trabalhar, não. Essa música é a nossa música do último clipe. Tá disponível em todas as plataformas digitais. É a Uschi? É a composição minha, de meu parceiro Digo e de Ed Nobre. É assim, ó. Lembrei da gente lá no rolê E você nem me dava frete Contar o que eu sei fazer Cuidado se provar, tu não esquece Sessual é não ter igual Quero você toda pra mim Tô te dando a maior moral Senta aqui e toma um gole de Para de se fazer Porque tá perto assim A sua boca diz não Mas o seu corpo clama que sim É Oxi, tá fazendo doce Mas quer me beijar Me beijar, me beijar É Oxi, tá fazendo doce Mas depois me liga me pedindo pra sentar Oxi, tá fazendo doce Mas quer me beijar Me beijar, me beijar Me beijar, me beijar É Oxi, tá fazendo doce Mas depois me liga me pedindo pra sentar Vamos lá pra casa Fazer coisas leves Se cair na minha cama Juro que você não esquece Vamos lá pra casa Fazer coisas leves Se cair na cama Mas juro que você não esquece Oxi, tá fazendo doce Mas quer me beijar, me beijar Me beijar É Oxi, tá fazendo doce Mas depois me liga me pedindo pra sentar Lembrei da gente lá no rolê Eu gostei, meus amigos Eu tava aqui, ó Eu gostei Aliás, eu preciso botar um beijo Precisa falar do nosso clipe Claro, é isso Foi dirigido pelo irmão, mestre, massa demais Rafa Matei Agradecer também a Ju Paiva Dan Fernandes Que vinha a ser a minha professora de vídeo Toda a equipe JPC também, maquiador Toda a equipe que participou Tá um clipe muito massa, galera Confere lá no YouTube Ju Paiva e Baby Paiva Um beijo Cláudio A letra é Oxi Ela tá fazendo doce Tá parecendo com o Babi Babita faz doce? Ela faz doce? Faz Eu acho que não Ela é entregada Quem não? Ela é jogada assim, né? Ah, tudo bem Diz que a apelida dela é Terreno baldio Cercou, leva Subou, já foi Subou Nada disso Cercou, leva Minha apelida é Oxi Oxi Tá fazendo doce? Disco Ainda faz disco você? Ou só disponibiliza músicas? Já era disco, Guga? Disco físico? Disco antaral Não, não é nem físico Às vezes você Eu vou fazer um álbum E vou reunir Dez músicas Porque, por exemplo Isso eu acho que o artista Deve continuar a fazer Porque marca épocas Até pra você Se nortear em sua vida artística É até bom olhar pra trás E dizer Precisa ter uma história, né? É Porque se você ficar Só nessa história de Eu gravo de dois em dois meses Boto um E boto outro Daqui a pouco Você fica um pouco perdido Eu não acho isso Eu sou um pouco conservador nisso também Em relação a você ter um Ter um trabalho Compilar Compilado Mas o que é que acontece? Hoje a gente Por ter Tudo ser muito rápido Tudo muito dinâmico A gente tem uma dificuldade De às vezes lançar Sei lá Cinco, dez músicas Uma EP Ou até um álbum E conseguir trabalhar Da maneira que eu Gostaria Por exemplo Cada uma das músicas Porque o conteúdo É muito rápido Eu tenho optado Por lançar singles E depois assim De todos os singles A gente fazer uma compilação E registrar E diz Olha Esse ano Eu lancei Sete músicas Vou juntar E vou fazer uma foto E um álbum Pra pelo menos dizer Fechei O BNU Dezenove e vinte Com essas dez músicas De repente até juntar Sete Coloca sei lá Mais três inéditas E lançar pra galera Mas ano passado Por exemplo A gente teve Uma experiência De ter lançado Duas músicas juntas E naturalmente Isso se comprovou Que uma das músicas Ela acaba Derruba a outra Não é que derruba a outra Mas um acaba Tendo mais visibilidade Do que a outra Sobressaindo É difícil Trabalhar na rádio E você não sabe E você não sabe Ninguém sabe Qual das duas Que o povo vai gostar Mas isso é impossível Saber Você tem Alguns caminhos Isso desde O século passado Eu trabalho com gravadora E assim Tem alguns caminhos Que você não deve fazer Porque aquilo Pra fracassar É mole Mas pra fazer sucesso Não existe Livrinho Não existe regra Livrinho Tem a forma Como você vai gravar Produzir um trabalho De qualidade Você tá sempre preparado Porque a qualquer momento Quando você mesmo espera Aparece uma oportunidade Eu vi uma entrevista Maravilhosa essa semana Foi de Rubinho Barrequela E ele tá falando Exatamente isso Que você falou agora Do filho dele O filho mais velho dele Tem 18 anos E tá correndo Só que tá correndo No Brasil ainda E está esperando Uma oportunidade Pra ir pra Europa E ele diz Eu não deixo ele sair Da academia Por que Rubinho? Porque eu E vários Pilotos Estavam esperando A oportunidade Na hora que foram Chamados E foram pra Europa Fazer testes Em Fórmula 2 E etc Com 3 voltas O pescoço Não aguentava E todo mundo Tomando remédio Pra aguentar E aí indo pra academia Correndo E a oportunidade Aparece Você tem que ser É um componente Certo de que assim Você tem que ser Competente Trabalhar muito E está pronto Está pronto O tempo todo O tempo todo Quem fala muito disso Pra mim também é Thiago O Thiago Arancan É um artista lá Do escritório também Meu amigo E ele é o cantor de ópera Ele fazia o musical Na Fantasma da Ópera Sete apresentações Por semana De 3 horas De duração Ele fazia um carnaval Toda semana Que a gente fala E aí eu peço dicas Pra ele sobre Cuidar da voz Você tem que estar Sempre pronto Você não pode deixar Pra fazer a dieta Do refluxo Só na semana do show Fazer o exercício De voz Se você estiver aqui Agora aparecer um cara E você precisa Cantar pra ele Você não vai cantar Não E você precisa estar Cuidando do seu corpo Isso O tempo todo Infelizmente é isso Você estuda Violão por exemplo Você hoje é muito melhor Do que há 5 anos Com certeza Mas é só porque Você toca muito E muito tempo Ou você se preocupa Eu me preocupo Mas eu deveria me preocupar Um pouco mais Teve uma época Há uns 2 anos atrás Que eu estava estudando Bastante Estava estudando Com o Léo Brasileiro O guitarrista Ele estava me dando Algumas aulas Só que O Léo está com o Ivete Está com o Ivete Já estudei com o Nino Moura Também Já fui meu professor Beijo Nino Mas eu comecei a produzir A mergulhar de vez Na minha carreira Não só na parte musical Mas também na parte comercial Eu acho que a gente tem que estar Interado em tudo E isso acaba tomando um pouco Meu tempo Eu estou compondo mais E aí eu acabo pegando menos No violão Mas toda semana Eu paro para tirar uma música Que eu acho que tem Que vai me acrescentar Uma coisa É difícil É difícil É O que é difícil É Vou ter que ir Exatamente Ontem mesmo eu tirei uma música De Djavan Semana passada Tirando os nossos violões É É isso aí Vou ter uma música Que pepeu Djavan foi Sorri Ah Sorri Muito bom Sorri Que na verdade é de Chaplin É de Chaplin É uma versão dele Sorri Linda essa música Não existe aquilo Não existe aqui Foda Não existe É foda E Futuro Médio longo O que é que você vê Porque assim Eu repito Eu vejo você se Encaixando E ainda bem que demorou um pouco Para você Amadurecer E não foi o sucesso de pressa Porque geralmente Tem tombo Sucesso de pressa Não é bom De moda De Sucesso rápido Guga Não é bom Por mais que isso pareça Uma babagem Não é É um chavão Que eu fui aprendendo Que é muito bom Quando você vai se tornando Um bom artista Lenta e gradualmente Com certeza E assim Eu vejo Amadurecimento em você Vejo como você Já pode assumir Uma coisa como essa No carnaval Ser um residente De um dos melhores camarades De Salvador Como o cara que vai tocar Todos os dias E receber grandes artistas Agora chegou a sua hora Que longo prazo O que é que você enxerga Em médio e longo Guga lá na frente O que é que você quer Rapaz Eu Eu não Costumo assim Pensar Nada Lógico que a gente tem sonhos Mas É isso que a gente estava conversando aqui Eu busco sempre trabalhar E me preparar Para estar pronto Para qualquer oportunidade Que apareça Eu estava conversando isso com o Peixe Inclusive A gente trabalha com música Todo dia a gente joga na loteria Sempre que a gente lança uma música Não sei se essa música Pode virar minha carreira Ou se daqui a 10 músicas Ou se também nunca virem Eu acho que a gente tem que estar pronto Para tudo Com a cabeça no lugar E O mais importante É fazer um trabalho bacana Que você se identifique Porque isso que você falou Sucesso rápido Às vezes Talvez Se eu tivesse Sei lá Tido sucesso Há 3 anos atrás Há 4, 5 anos atrás Uma música E que você não estava preparado Para o sucesso Com certeza E a cada dia que passa Eu vejo que as coisas Precisam ser construídas Gradualmente Eu já tive Um pouco mais de ansiedade Eu ainda sou um cara ansioso É difícil não ser com 20 anos Mas eu A cada dia que passa A cada novo trabalho A cada degrauzinho Que a gente sobe na escada Eu vejo que Tem muita coisa para aprender ainda E que foi bom E que preciso Você tem aprendido mesmo E não pulado Tem aprendido Exatamente Não tenho pulado etapas Eu tenho aprendido Porque aquela etapa Ensina sim Todas as etapas ensinam Todas as etapas É verdade Isso é porreta E tem que ter calma mesmo A vida é essa E isso é outra coisa Que você falou também A oportunidade É para o filho de Rubinho Barriqueno Que é piloto Ou qualquer outra profissão Mas nós artistas Isso vai servir Para outras profissões também Mas é muito Para cantores Artistas É assim Também é outra coisa Que já deve ter lhe dito Qualquer show Que você esteja fazendo Seja para 3 pessoas Ou 3 milhões Dê tudo de você Faça o seu melhor Sempre que você subir No palco Porque eu mesmo Já vi Exemplos De oportunidades Que apareceram E que eram Absolutamente Improváveis É assim A nossa carreira O artista É assim E a gente não sabe Quem está no público Às vezes É uma pessoa importante Uma história rápida Tem até no meu livro Katia Guima Estava tocando No primeiro Farol Folia Proibiram Trios elétricos Do Bonfim E fizeram No Farol da Barra O Farol Folia Ela puxava um bloco Engarrafou Porque um trigo quebrou Ela ficou no lugar ruim Que só tinha um prédio Mas estava tocando Com o bloco Falou Não, não vou parar De tocar não Mesmo parar Do trigo aqui E vou descer a madeira O gerente O diretor geral Da América do Sul Da Coca-Cola Tinha vindo Para passar Em Boipebo Final de semana E convenceram ele A vir aqui Assistir O O Farol Folia O cara estava Na varanda Desse prédio Quase abandonado Tomando uma carriperinha E ela fez um show Para o cara Sem saber Sem saber quem era Tocou oito músicas Para o prédio O prédio Quase abandonado Uma esquina Que geralmente Nós não tocamos Paramos Damos um tempo Ela fez um show Conclusão Gravou o jingle Da Coca-Cola Tocou pela Selação Brasileira E o Zoala Ferreri Da França Assim Misérias aconteceram Por causa Dessas oito músicas Toque meu irmão Toque bem Tem que fazer sempre O melhor trabalho E teve uma situação Engraçada Parecida também Com comigo No ano passado No Carnaval de São Paulo A gente foi tocar No pós-Carnaval E no dia que a gente Foi tocar Caiu chuva de granizo E aí A rua toda A galera vai embora Vai ficar tomando gelo Mas a gente Machuca Pra quem não tomou Machuca A gente Cobriu o trio Mas a gente já tava lá Já tinha ido pra São Paulo A gente fez um showzão Pra galera Algumas pessoas ficaram na rua Embaixo do sombreiro E tal E pra galera Que tava em cima do trio Embaixo de ponto de ônibus Eu sei como é Ali tem sempre alguma coisa Você sabe como é lá Pois é Na Berrine Então E por coincidência Eu trabalhei na Berrine Se é um cara Lá em cima do nosso trio É um sócio De uma das grandes Empresas hospitais Que você não tinha a menor ideia Que não tinha a menor ideia Que viu o nosso show Gostou E contratou a gente Pra um show Agora No final desse ano É assim É assim A gente A arte O entretenimento Ele encanta muitas vezes E os mais improváveis momentos Geram frutos maravilhosos Degraus de nossas carreiras É assim mesmo E isso é muito interessante É a loteria Eu preciso acabar o programa Eu quero acabar com música Eu posso passar Ô Babi Joga aí A galinha gorda Que eu vou terminar com música Agora Zezinho Quem ganhou o par de convites Para na rédea curta Sábado às 20 horas No Teatro Jorge Amado O Zezinho tá velho Zezinho tá velho Olha Ele bota o óculos E não consegue ler Tá vendo Que miséria O par de convites Para os irmãos Macedo Amanhã às 21 horas No Teatro Sesc Casa no Comércio Paulo Maiar O par de convites Para a Vila Ouvinte querido e assíduo Par de convites Para o Vila BCD Domingo às 16 horas No Teatro Módulo É com meu nome Ele não tá lendo nada Ai eu viro a cruz Troca o óculos dele E um par de convites Para a Fechal de Verão No dia 1º Sábado Ana Ana Moura Todo mundo passa aqui Na portaria do rádio Moura também ganha muito aqui Moura ganha muito aqui também Ouvinte querida Parabéns Passa aqui na portaria da rádio E retira esses convites Ali é uma dupla improvável Essa aí é uma dupla improvável Joga ali e se arruma Para aparecer no meu Instagram É? É Pinti o cabelo Bota Todo Se arruma todo Para aparecer bonito Com você Eu vou dizer a Guerreiro Acabou Eu quero ouvir um pedaço da música Outra de Deixa eu só falar uma coisa Antes pra galera No dia 8 de fevereiro A gente vai estar no Feijão VIP de Dada Eu e já Eu queria convidar todo mundo Aonde? Vai ser no Isto No Hotel da Bahia Massa Eu e já Ali meio na piscina então né Feijoada deve ser ali Pegando o vidro e a piscina Eu acho que é no salão de festa ali Você foi na do ano passado Mas tem uma saída do salão Pra piscina Vai rolar É Alicia né Que faz junto? Com o Dada? Não Não É novo palco Ah Rodofinho um beijo Rodofinho E aí estaremos lá no dia 8 Eu e Jau Agida do Carnaval também Todos os dias no Camarote Arena Na quinta e na terça Na nossa pipoca No sábado no Camarote Salvador E convidar a galera aí A me acompanhar nas redes sociais No meu Instagram Google Underline Meira Entre lá no Spotify também Segue a gente no Youtube Vê nosso clipe novo E acompanha que a gente vai Estar lançando um CD ao vivo também Em breve aí pro verão Carnaval Tem muita novidade chegando Obrigado Google Um beijo da galera Um pouquinho da música De Guga Meira Pra gente acabar Cláudio Eu ia chamar de Cláudio Tinoco Hoje é Hoje é A inauguração Do centro de convenções Um beijo Cláudio Tinoco É por isso Um beijo A CM Neto Parabéns Pela tardia Porém Maravilhosa Realização Muito obrigado Guga 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 por favor Vamos Vou tocar uma música Que Léo Santana Gravou agora Minha Casalzão Da porra Tá disponível Todas as plataformas Também Vou perguntar Vou perguntar só uma vez Pra você tá ok Dividir comigo o carregador Dormir de conchinha e se chamar de amor Pra você tá ok Pra você tá ok Confundir as toalhas Cê dorme do lado da cama da tomada Escolhe o filme da sessão da madrugada Que a gente nem vê É que se juntar Eu e você Duas danças de vinho Sozinhos Já sabe que Que aqui não tem mimimi Não tem briguinha boba Não tem tempo ruim É amor a noite toda A roda aqui é do povo Onde se diz o que diz Roda Baiana Roda Baiana Oferecimento Shopping da Bahia